Olá, eu sou a Natália Dash, fundadora da Agência Guru de Brechó, eu mentoro brechós e tô nesse segmento há mais de 12 anos. Hoje eu vou falar aqui sobre brechó e sobre como vender suas roupas usadas, seus desapegos na internet. E quando a gente fala de moda, não tem jeito. Imagem vale mais do que mil palavras. Então as dicas que eu vou dar aqui valem, claro, para as roupas usadas, para brechó, mas vale também para qualquer pessoa que trabalhe no segmento de moda. Então se você trabalha com moda, fica nesse vídeo. Falando de fotografia, eu não tô falando que você tem que ter máquina profissional, luz profissional, fundo profissional. Não, nada disso. Você consegue hoje muito bem com o celular, com a luz natural ou até com uma ring light fazer fotos excelentes. Não precisa investir em equipamento logo no começo. O principal de uma foto é a luz e é o ângulo que você vai fazer. Quando a gente fala de peças, de roupa, cada roupa tem uma estrutura, uma modelagem. Então quando eu falo de jeans, por exemplo, o jeans você consegue esticar o jeans numa mesa, no chão ou até tirar foto no cabide. Mas por exemplo, uma peça mais fluida, que tem mais volume, que tem um tecido mais leve, que tem uma modelagem um pouco mais ampla, é difícil você tirar uma foto assim no cabide ou a peça steel, que a gente chama que é a peça esticada no chão, por exemplo. Então você precisa analisar o tipo de peça que você tem, porque tem peças que ficam melhor no manequim ou peças que ficam melhor no seu corpo. Falando especificamente de brechó, brechó trabalha com peça única. Então se você vai vender os seus desapegos, você pode ter ali todo um cuidado de tirar foto das peças, afinal ali o seu desapego é um plano B, é uma renda extra. Agora, quem tem brechó como negócio, precisa pensar na produtividade daquela sessão de fotos. Então eu sempre falo para as minhas alunas, enquanto uma marca fotografa uma peça e vende 10 mil que ela tem em estoque, porque brechó, cada foto é um produto único, é um único SKU, é um único cadastro na loja virtual, e já já a gente vai falar um pouquinho sobre cadastro e descrição. Aproveitando aqui esse conteúdo, tem muitas pessoas que vão me perguntar, Nath, mas onde vender as minhas peças usadas? Existem sim marketplaces, aplicativos, plataformas, só que normalmente eles cobram uma taxa alta. Então o que eu aconselho as minhas alunas? Que elas façam uma loja, aliás a gente vai deixar link aqui embaixo para montar a loja na Nuvem Shop, é uma plataforma muito simples que você não precisa entender de programação, de design, você consegue fazer tudo de maneira muito simples e rápida. Então até para quem quer fazer o seu desapego, dá para montar a sua loja virtual. Existe um mito de que criar loja virtual é difícil, é caro, mas hoje em dia não. E se você está vendo esse vídeo, é um sinal, faça hoje mesmo a sua loja, e o melhor, você pode começar com uma loja gratuita. Basta clicar aqui no link que está na descrição, você faz o plano gratuito, e caso você queira migrar depois para uma versão paga, você vai ter um desconto exclusivo. Mas atenção, tem que ser pelo link que está aqui embaixo. E é muito importante também, quando a gente fala de brechó, colocar não só a numeração, o tamanho, ah, essa peça é M, essa peça é 44, não só isso, o importante é você colocar a medida de cada peça. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Poxa, Nath, eu vou ter que medir cada peça, nossa, eu vou perder muito tempo. Não é perda de tempo, por quê? Você medindo uma peça, todos os detalhes dessa peça, você vai evitar que aconteçam trocas. E um alerta aqui, vale lembrar que quem vende online, seja produto novo ou seja produto usado, o cliente tem direito de troca. Ele tem a lei de arrependimento que ele pode trocar o produto dentro dos sete dias ali após o recebimento. Então, evitando trocas, você automaticamente evita prejuízo. Então, esse tempo que você gasta medindo peça por peça, ele é importante. É muito importante também, se a peça tem etiqueta, você colocar ali a composição do tecido. Por exemplo, quem vende moda nova, é lei colocar a composição do tecido. Pra brechó, eu sei que tem peças que as pessoas cortam a etiqueta e não vai ter a composição. Aí você pode colocar que a peça tá sem a composição. Mas se você tem a etiqueta, ou se você conhece do tecido, vale a pena você colocar, ah, essa peça é 100% algodão, poxa, essa é 100% seda, essa outra peça é 50% algodão, 50% poliéster. É importante colocar a composição, porque o cliente que sente, que sabe, conhece o tecido, ele também já vai ter uma noção. Sem contar que o tecido, o material, ele agrega valor. Então, se você tem uma jaqueta e não escreve que ela é de lã pura, ou que ela é de couro natural, a pessoa às vezes vai achar o produto caro. E quando ela lê a composição, lê o material, aí ela vai falar, não, poxa, esse aqui é um achado, eu preciso comprar essa peça agora, porque ela é couro natural, ou porque ela é 100% lã, por exemplo. Então, é muito importante você ter uma descrição ali de cada peça. Por exemplo, quando você vai numa loja, a vendedora, ela vai te contar sobre a peça, ela vai falar ali, né, os benefícios daquela peça, as vantagens, como usar, e tudo mais. Agora, quando tá no online, o cliente tá sozinho. Então, o seu texto tem que fazer o papel da vendedora. É bacana você colocar na descrição e no título do produto, as principais características. Vamos supor aqui, calça jeans azul. Isso seria um título, por exemplo. Na descrição, você pode colocar, essa calça tem a modelagem tal, ela tem uma cintura alta, ela tem um detalhe de fenda na lateral, ela tem um comprimento midi. Então, você consegue trazer detalhes da peça que, às vezes, o cliente vendo a foto, ele nem percebeu. E aí, isso agrega valor também ao seu produto. E pode parecer algo difícil, mas com o tempo, você vai fazendo isso de uma maneira muito, muito rápida. E é importante também tomar cuidado com alguns termos muito técnicos, palavras em inglês. Você tem que descrever a peça como se fosse o seu cliente fazendo uma busca ali nos principais buscadores. Então, ao invés de eu colocar um nome muito técnico, por exemplo, top cropped, saia midi, você pode colocar nomes mais simples, né? Saia longa. Às vezes, o cliente não sabe o que é midi e ele vai procurar saia longa, mas o que ele quer é uma saia midi, entende? Então, você pode trabalhar essa descrição, o título e, se você tem uma loja virtual, trabalhar ali também as palavras-chave para ajudar na busca. E se você quer vender roupas usadas, eu sei muito bem. A primeira dúvida que aparece na sua cabeça é Nath, onde eu vou conseguir essas peças? Muitas pessoas começam vendendo o que tem no próprio guarda-roupa, no guarda-roupa da família, das amigas, das amigas, das amigas. Mas, se você quer transformar o seu brechó em um negócio, hoje, a maioria dos brechós, os melhores brechós do país e do mundo, trabalham fazendo consignação. E como que funciona essa consignação? É diferente do mercado de moda linear. A gente está falando de moda circular aqui. No mercado linear, a empresa tem lá cinco, seis fornecedores e ela compra dessas grandes empresas para vender na loja dela. Quando a gente fala de brechó, você vai precisar ter vários fornecedores que são o quê? Pessoas físicas. Pessoas como eu, como você, que estão lá com um monte de peça parada. E é realmente um trabalho de formiguinha. Você vai contactando, fazendo anúncios, criando conteúdo para atrair essas pessoas que querem vender e pode trabalhar em consignação ou, de fato, se você tiver um caixa, uma estrutura, consegue comprar essas peças das pessoas e vender até com uma margem maior. Mas, de maneira geral, a maioria dos brechós trabalha com consignação. E um alerta aqui. Muitas pessoas me procuram pedindo contato de pessoas que vendem roupa usada no atacado. Esse mercado, ele é muito informal. Então, é difícil você conseguir fornecedores que garantam a qualidade dessa peça. Então, é muito melhor você comprar de uma pessoa física que cuidou da peça, que lavou, que ficou lá bonitinho no guarda-roupa, do que comprar, às vezes, de uma ponta de estoque, um fornecedor que trabalha com peças, muitas vezes, doadas. Então, é importante você ter esse cuidado na hora de captar as peças. Então, a consignação, ela é um caminho ótimo, porque você consegue pegar a peça emprestada das pessoas, você vai vender e tem uma comissão. Não tem estoque parado, porque se a peça não for vendida, você devolve para a pessoa e não tem prejuízo. Agora, se você tem um perfil de empreendedora que não quer negociar, não gosta muito de ficar falando com fornecedores, negociando preço, trabalhando em consignação, você pode também fazer algo que muitas donas de brechó fazem, que é, de fato, garimpar. E eu estou falando de garimpar roupa, gente, não é garimpar ouro. Esse ato de garimpar é quando você vai em lojas, ponta de estoque e bazares. Vale lembrar que bazar é diferente de brechó. O bazar trabalha com peças de doação, então, muitas donas de brechó conseguem comprar no bazar e revender ali com uma boa margem de lucro. E você está aí com roupas incríveis, mas não sabe nem por onde começar a precificação. Eu te entendo, a parte de precificação, normalmente é a parte mais complicada, é a parte que as minhas alunas, mentoradas, donas de brechó têm mais dúvida. E quando a gente fala de moda, não é segredo para ninguém, o que mais pesa no preço da roupa é a marca ou a grife. Então, se você tem ali a etiqueta da marca, da grife, é importante que você faça uma análise dessa marca, qual é a média de preços e hoje em dia é muito fácil. Entrando ali nos buscadores ou até nas redes sociais, você consegue descobrir o preço de todas as marcas em qualquer lugar do mundo. E aí, o que é importante pensar? Quando a gente fala de roupa usada, é aquela história, igual o carro usado, sabe? Quando sai ali o carro novo, ele já está valendo metade do preço só porque foi usado. Então, na cabeça do cliente, ele vai querer pagar metade ou menos da metade no valor do produto. E além da marca, da grife ali, do preço do produto, vale a pena lembrar que é uma peça semi-nova, uma peça usada. Então, vale a pena você ver o material, se está em bom estado, como estão as costuras, os aviamentos, os detalhes. É claro que se a peça está um pouco mais batidinha, com sinais de uso, ou se ela tem algum defeitinho, aí você também deixa o produto um pouco mais barato do que um produto que está em perfeito estado. E como a gente está falando de moda, não tem como não falar de moda e não falar de tendência. Quando a gente trabalha com brechó, mesmo o brechó, já saiu aquele estigma de que brechó só vende roupa vintage. Hoje em dia, as pessoas buscam nos brechós roupas atuais, tendências. Então, na hora de precificar, você também tem que avaliar o tipo de produto. No marketing, a gente até tem uma denominação para esses produtos. Tem produto estrela, vaca leiteira e mico ou abacaxi. O que é um produto mico, abacaxi, Nath? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. É muito simples. São produtos mais difíceis de serem vendidos. Quando a gente fala de produto vaca leiteira, é aquele produto que vende bem. Uma blusa preta, uma camisa branca, um bondins, um casaco neutro. São aqueles produtos que vendem super bem, independente de época. E quando a gente fala de estrela, um produto estrela, é aquele produto que está em alta, que está ali no topo da tendência dos ciclos de vida desse produto. Então, quando você tem um produto estrela que está todo mundo procurando, você pode, claro, colocar um preço um pouquinho mais alto, afinal, vai ter fila de espera pelo produto. Como o brechó tem peça única, existe também alguns brechós que trabalham até com fila de espera ou até com leilão, porque uma peça única, quando é especial, vai ter realmente muitas pessoas interessadas. na pandemia, por exemplo, foi muito comum os brechós trabalharem fazendo live, live de leilão, ou seja, quando tinha um produto estrela, as pessoas iam dando lance, porque a pessoa queria e era uma peça única. E quando a gente fala de redes sociais, está muito em alta fazer vídeo curto, mas você sabia que também lá na plataforma da Nuvem Shop, na sua loja virtual, você consegue inserir vídeo? É muito legal que o cliente tenha ali as fotos e vídeo de produto. E eu sei que você está pensando, mas Nath é peça única, muito trabalho para gravar vídeo, mas é realmente gravar vídeo daquelas peças que são estrela, dos produtos com ticket mais alto. Então, no online, eu até aconselho as minhas alunas que elas vendam sempre os melhores produtos, os com ticket mais alto, pelo menos um ticket ali, falando de maneira geral, acima de R$50, porque se você for vender um produto que, por exemplo, custe R$30 e o frete fica R$30, não faz muito sentido. Então, é melhor você tentar fazer essa conta, incluir ali os seus custos e despesas operacionais da sua empresa, fixo, variável, tudo isso faz muito sentido também na hora de precificar. E para deixar uma dica final importantíssima para você é o seguinte, com a Nuvem Shopping você consegue conectar de uma maneira muito simples, integrada, o Instagram Shopping, que é a famosa sacolinha do Instagram, Google Shopping, TikTok Shopping, enfim, vale muito a pena você fazer essas integrações e, claro, após criar a sua loja virtual, é importante trabalhar o conteúdo nas redes sociais, colocar o link da sua loja nas suas redes, mandar por WhatsApp, é importante gerar tráfego para essa loja, seja o tráfego orgânico ou os anúncios pagos. Não se esqueça que o link está aqui embaixo, não deixe para depois, crie a sua loja virtual hoje mesmo. Um beijo e até a próxima! e até a próxima! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri